Me dá a Patrícia Piazza, está com o delegado que está investigando esse caso aí. Você viu a agilidade, né? Já recuperou, furtou o carro e levou, né? Roubou o carro e levou para o Mato Grosso. Agora chama a atenção, Patrícia, nesse caso, a participação de pessoas conhecidas, ou seja, pessoas que tinham informações sobre a vítima, que contribuíram com os bandidos, né? Exatamente, Lars, um vizinho do mesmo condomínio, um vizinho de frente ali, né? A gente está aqui na DEGUE, que investigou esse caso. Inclusive, eu estou com o Dan Lelis, que é o cantor sertanejo vítima deste sequestro, que vai contar para a gente os detalhes de tudo o que aconteceu no dia 27 de agosto. Dan, conta para a gente como que aconteceu. Você saiu de casa ali para ir na padaria e, de repente, foi surpreendido. Como que foi o passo a passo de tudo? Boa tarde. É isso mesmo, boa tarde. Boa tarde aí, galera. Saí de casa por volta das 9 horas, né? A rotina é de comprar o pão. Saí de manhã, estava meio condicionado na porta da padaria. Nesse momento, eu fui abordado, né? As duas pessoas, no caso, se identificaram com o da polícia civil. Enfim, me colocaram dentro da caminhonete. E, a partir dali, eles começaram a tentar me extorquir também, na questão de valores, né? Daí, eu falei, né? O tempo todo, eu fui conivente com aquilo. Falei que eu ia passar o dinheiro. E aí, o pessoal foi bem tranquilo quanto a isso. Pegaram o meu dinheiro, ficaram umas duas horas comigo, rodando. Me levaram na agência para sacar dinheiro também, até completar a quantia. Depois, me soltaram lá no T7. O que eles disseram para te convencer que aquela ali seria uma abordagem? Eles alegaram que a caminhonete seria roubada? O que eles disseram? Essa era uma caminhonete que eu tinha adquirida há pouco tempo. Então, assim, eu não tinha 100% de certeza da licitude daquela caminhonete. Então, quando eles chegaram falando que a minha caminhonete era produto de furto, logo eu pensei, vou ter que entrar em contato com o cara que me vendeu para resolver isso aqui. Só que aí, depois, quando eu entrei na caminhonete, essa atitude de querer pegar mais dinheiro, etc., eu já percebi que talvez poderia ter sido outra coisa. E você sequer imaginava que quem te vendeu a caminhonete era a pessoa que estava agindo neste sequestro? Na verdade, eu descobri isso hoje. O pessoal da Polícia Civil investigou. E agora que eu estou surpreso. Eu não sabia disso. Enfim, a gente não pode confiar em ninguém, né? E quando você desconfiou que não se tratava ali de policiais, por mais que eles estivessem agindo fora da lei ali, em qual momento você percebeu? Não eram policiais, que aí foi num golpe, aí um sequestro? É uma licitude, né? Se é uma busca e apreensão, as pessoas, elas se identificam. O policial, a primeira coisa que ele tem que fazer é se identificar, né? Mostrar o mandato, etc. Então, foram muitas coisas que aconteceram que me levaram a crer que não era uma ação da polícia ali contra mim, e sim alguma pessoa que pudesse estar tomando proveito. Depois disso, meu advogado entrou em contato, viu que não tinha nem entrada de caminhonete em lugar nenhum, entendeu? E nem só você fez transferências como amigos, também parentes, né? E eu tive um amigo que me tirou dessa situação também. Tá certo. Muito obrigada. A gente vai conversar aqui com o delegado do caso, Samuel Moura, para dar os detalhes dessa investigação. Delegado, conta pra gente como vocês chegaram até esses quatro suspeitos, qual a participação deles aí neste crime, boa tarde. Boa tarde, foi isso mesmo. Com base nas informações trazidas pela vítima, a Polícia Civil iniciou de forma rápida uma investigação. Na manhã de hoje, a gente fez a operação Impostores, nome dado, inclusive, pelo modo de agir dos investigados, os indivíduos se utilizaram roupas da Polícia Civil, vestimentas, distintivos, abordaram a vítima. Lá em Aparecida, numa rua muito cheia, movimentada, era no domingo. Então, utilizaram esse modo para não chamar a atenção de outras pessoas. E já tinha uma informação falando que o veículo seria uma dobra, um veículo seria roubado e adulterado. Então, com base nisso, ficam com a vítima em torno de duas horas restringindo a sua liberdade, então, por isso que o crime foi qualificado como sequestro relâmpago. E ainda roubaram o carro da vítima após essa ação. A gente viu que o carro foi lá para a Confresa, após isso, provavelmente para ser trocado com droga. A gente conseguiu, com o apoio da Polícia Civil lá em Mato Grosso, encontrar o carro. E identificamos, por meio de técnicas de investigação, que o mandante do crime seria um indivíduo que morava no mesmo condomínio da vítima. Então, a partir dele, a gente abriu a investigação e identificamos os executores. É um indivíduo que já tem passagem, já foi preso em 2019, pela Polícia Civil mesmo, se passando por um agente de polícia. Na casa dele, a gente achou roupas, dois simulacros que eles usaram nessa ação, uma carteira funcional de agente de polícia. E mesmo na prisão, ele disse para a gente que era um agente aposentado. Eu tive que fazer algumas consultas para a gente chegar ao que é na verdade. E foi preso o porteiro dele, que recebeu os valores, os 15 mil reais, que a vítima foi obrigada a transferir, de forma consciente. Então, os quatro foram presos hoje, mandados de busca e apreensão. E já apareceu duas vítimas, que viam a foto dos indivíduos em outras emissoras, que reconhecem principalmente o mais velho, que é o que se passa mais para o policial civil, como autor de outros crimes com o mesmo modo operante. São indivíduos do Mato Grosso, os três deles. Então, a gente acredita que estão aqui já há algum tempo e deve aparecer o que mais casos. Esse vizinho, inclusive, foi quem vendeu a caminhonete para o Dan, que ele nem desconfiava, que se tratava de um bandido. É, o vizinho já tem passagem, já, para o peculato e para o estelionato. A gente, é uma enxergação com algumas lojas judiciais, a gente conseguiu fazer uma análise da sua movimentação financeira. Ele movimentou em torno de 7 milhões de reais nesse período aí pequeno, pequeno, mas a gente fez um período aí para trás. Ele tem uma garagem de vendas de veículos de ágio. E o falso policial que foi preso disse que trabalha para ele e recebe por mês a quantia de 8 mil reais. Então, não foi uma ação isolada. Ele viu uma oportunidade, o que é, de ganhar um pouco mais. O carro ficaria para o Fernando, que é o indivíduo chefe do grupo, e os 15 mil reais foi um plus de pagamento para o falso policial. Eles devem responder por quais crimes? Serão iniciados pelo crime de associação criminosa, a extorsão com rescissão da liberdade, que vocês conhecem como sequestro relâmpago, roubo do veículo e o falso policial que ainda apresentou um documento falso pelo uso do documento público falso. Tá certo. Muito obrigada pelas informações. Que história, em Oloares, um vizinho de frente, onde o cantor aqui, Dan Leles, adquiriu um veículo ali, comprou esse veículo desse vizinho, e que armou todo esse sequestro relâmpago para poder adquirir vantagem. Ele acabou levando essa caminhonete também o valor de 15 mil reais com todo esse esquema armado, incluindo, inclusive, funcionários fichados ali dessa empresa dele, que trabalha com ágio de veículos, e que também deve ser até investigada aí, Oloares. Obrigado, Patrícia. Obrigado, Dan Leles, delegado também. Ou seja, Patrícia, a gente continua com aquela história, né? Quanto menos as pessoas souberem da sua vida, melhor. Ou seja, o camarada participou da venda, vizinho de porta do Dan Leles, que é cantor e compositor de artistas aí, como Gustavo Lima e várias outras celebridades aí, acabou fazendo isso. Agora, Patrícia, o Dan, em algum momento, depois que aconteceu o fato, esse vizinho mudou o comportamento com ele ou continuou fingindo que era amigo, vizinho? O Lares quer saber o seguinte, Dan. Em algum momento, esse vizinho, depois que aconteceu tudo isso, ele mudou o comportamento com você ou continua agindo naturalmente, como um vizinho, um colega ali da vizinhança? Cara, o que mais impressionou foi porque ele continuou trocando ideia comigo, tentando resolver a situação. E isso também chamou atenção, né? Porque, às vezes, a pessoa que te vende um carro e você, tipo, pô, eu sou saltado, né? Aquela pessoa não tem muito a ver com aquilo, né? Então, acho que não tem tanta responsabilidade de me pagar devolver aquela grana, né? Então, isso também me chamou muito a atenção. Pô, por que ele quer me devolver a grana, sendo que eu fui assaltado? Ah, você colocou à disposição? Sim. Então, aí, tipo, isso também, acho que foi alguma coisa que foi muito estranha. Ele já saiu do condomínio? É, eu acho que ele saiu. É o que você espera. Tomara, né? Tomara. Muito obrigada pelas informações. Ninguém quer um tipo de vizinho desse, né? O Loares provavelmente vai ter ali um processo administrativo interno ali do condomínio. Ele não deve ficar por lá. É o que o Dan estava me dizendo aqui, que espera que ele se mude logo e continue preso, né? O Loares, né? É o que a gente espera. Obrigado, Patrícia. Parabéns à polícia. Ou seja, a gente está vivendo um momento que a gente não está podendo confiar em ninguém, né? Nem na própria sombra, como diria meu finado avô.